O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o INSS apresente em 10 dias um plano para realizar, chamada Revisão da Vida Toda em Aposentadorias. Tassi Duarte tem as informações. Boa tarde, Tassi. Oi, Leal. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que nos acompanham. O prazo do Instituto começa a contar a partir de hoje, desde dezembro do ano passado, que o INSS está autorizado a fazer a revisão da vida toda, quando o Supremo reconheceu o direito de fazer a revisão dos benefícios dos aposentados. Pela decisão do STF, a revisão pode ser solicitada por aposentados e pensionistas que começaram a contribuir para o INSS antes de julho de 1994, que foi o mês de criação do Plano Real, e que se aposentaram entre 1999 e a reforma da Previdência em 2019. O INSS, porém, pediu ao Supremo para suspender o andamento dos processos judiciais sobre o assunto, pois não teria atualmente possibilidades técnicas de recalcular as aposentadorias com base na nova regra. A autarquia estimou que o procedimento deve envolver 51 milhões de benefícios ativos e inativos. Moraes reconheceu as dificuldades, mas disse que a decisão do Supremo não pode ficar sem um desfecho prático. Leal? Muito obrigado, Tarsis. Os estudantes interessados devem acessar a página do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação. O resultado da primeira chamada sai no dia 7 de março e as matrículas com a comprovação das informações da inscrição deverão ser realizadas entre 7 e 16 de março. Já o resultado da segunda chamada será divulgado em 21 de março, com matrículas entre 21 e 30 de março. Nesta edição serão disponibilizadas 288 mil bolsas de estudos ao todo. Um estudo aponta que mais da metade da população mundial estará acima do peso ou obesa até 2035. Marielle Moura tem as informações. Boa tarde, Marielle. Oi, Leal. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. O Atlas 2023 da Confederação Mundial da Obesidade prevê que mais de 4 bilhões de pessoas estarão nessas condições se não houver ações mais efetivas por conta desse problema de saúde. O número representa 51% de toda a população mundial. Segundo o relatório, as taxas de obesidade estão aumentando de forma rápida, principalmente entre as crianças de baixa renda, podendo atingir 208 milhões de meninos e 175 milhões de meninas até 2035. O relatório usa o índice de massa corporal, o IMC, para as avaliações. De acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, uma pontuação de IMC acima de 25 indica sobrepeso e acima de 30 a obesidade. Como resultado das condições de saúde ligadas ao excesso de peso, o custo para a sociedade pode passar de 4 trilhões de dólares anualmente em 12 anos. Eu volto com você, Alexandre. Muito obrigado, Marielle. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, foi eleita pela revista norte-americana Time como uma das 12 mulheres do ano em 2023. Nas redes sociais, a ministra se manifestou sobre o reconhecimento internacional e disse que ficou emocionada em ter sido a primeira e única brasileira indicada como mulher do ano entre as 12 escolhidas pela revista. Irmã de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em 2018, Aniele se tornou diretora do instituto que leva o nome da irmã e que luta por direitos humanos e na defesa da memória de Marielle. A ministra tem 38 anos e é formada em jornalismo pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e em inglês e literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Termina aqui essa edição do JP Agora. Eu te encontro logo mais às 7h25 da noite. Tchau, até lá. Tchau, tchau.